Nos postos de combustíveis o assunto ainda é o mesmo. Quem está com sistema de gás em dia não se importa de mostrar, mas questiona que a verificação dos cilindros deveria ser feita pelos frentistas para garantir mais segurança a todos durante o abastecimento. Tem que ser feita uma inspeção. Eu acho que eles deviam ter um olhar clínico quando ele vê uma irregularidade no carro, ou mesmo os caras que trabalham na bomba, de verificar e sentir inseguro e falar não, eu quero ver se o carro está certinho esse sistema de gás. Nas bombas, as regras internas de segurança durante o abastecimento a gás estão visíveis, mas do outro lado dessa história está a falta de uma legislação que apoie e garanta a obrigatoriedade do procedimento. O interessante seria que a gente tivesse uma lei que obrigasse aqui no Espírito Santo todos os clientes descerem do carro, abrir o porta-mala, para evitar esse tipo de situação, porque muitos dos carros que hoje vêm no posto, a grande maioria está irregular. Aqui neste posto em Vitória, além de insistir nas orientações de segurança para abastecimento a gás criadas pelo próprio posto, os frentistas também podem avaliar a situação do veículo. Nos casos em que o carro estiver muito velho, em más condições de uso, e o motorista se negar a abrir o porta-malas para verificação, o frentista está autorizado a recusar o abastecimento. Mas não é lei, como é o caso do Rio de Janeiro. Aqui a cobrança ainda gera situações desconfortáveis entre frentistas e motoristas. Tem muitos aí que quando a gente pede para poder descer, do veículo, abrir o porta-malas, um se sente constrangido e fala que não tem nenhuma portaria que obrigue ele a fazer esse tipo de procedimento. E aí nesse caso a gente fica de mãos atadas. Na opinião deste motorista, a criação de um selo de inspeção por parte do Inmetro e punições mais rigorosas por parte dos órgãos competentes resolveriam o problema. Eu acho que o Inmetro deveria, já que ele cobra, e também a empresa que faz a inspeção nas botijas cobra, colocar um selo, está ali o selo de garantia que foi inspecionado. Pronto, quando chega no porto de gasolina, o frentista não precisa mandar abrir porta-malas, nada. Ele está vendo que o carro está regular. A pessoa chegou para botar gás, não tem o selo, ele fala, senhor, não tem o selo, a gente não pode colocar o gás. Na última terça-feira, um carro explodiu durante o abastecimento a gás em um posto de combustíveis de Cobilândia, em Vila Velha. Além do carro que ficou completamente destruído, o forro do teto do posto desabou e dois frentistas ficaram feridos. A explosão foi causada porque dois botijões de gás de cozinha foram utilizados irregularmente como fonte de energia para o veículo. O culpado, que de acordo com as investigações é este homem de camisa de time, é procurado pela polícia e pode pegar até 11 anos de cadeia. Ele fugiu do local do crime após cometer dois delitos. Um de uma lei específica que proíbe a pessoa usar gás em veículo sem ser devidamente licenciado, em desacordo com a lei, que é uma pena de 1 a 5 anos. E um outro crime do Código Penal, que é causar explosão, colocando pessoas e patrimônio em risco, que é uma pena de 3 a 6 anos. Essa pessoa está, sim, foragida nesse momento. Estamos investigando e iremos atrás dessa pessoa.